The Oliver Produções é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, nosso canal principal no primeiro link da descrição desse vídeo. Esse canal pequeno a gente traz muitos assuntos aleatórios, e na verdade aqui eu falo com um pouco mais de liberdade justamente por ser um canal pequeno, então eu não tenho alguns cuidados que eu tenho no nosso canal maior. Agora, vamos lá, um cuidado que a gente deve ter quando a gente compõe uma música é de deixar essa música ou de apresentar coisas cafonas na música, né? Eu tô produzindo aqui, inclusive é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, às vezes surgem ideias de vídeos pra trazer pra vocês, segundo o que eu produzo aqui todo dia. Às vezes o cara, ele coloca muitas palavras repetidas, né? Coloca um tema esquisito na música, a música que é uma menina cantando toda desafinada, e ela falando aqui, o tema da música é a mulher que tá apanhando, o cara vai pro bar, enche a cara, chega em casa, bate nela, espanca, ela fica com o olho roxo, tipo, ela coloca coisas na música que não agradam um artista a gravar. Então esse é um dos motivos pelo qual muitos artistas não gravam muitas músicas, entendeu? Então precisa ser, nós precisamos ser seletivos na hora de compor uma canção. Eu acabo postando muita coisa no nosso canal principal, porque os clientes nossos contratam, mas eu sei que aquela música tem muita coisa cafona, tem muita coisa ruim, não é apresentável, não é bonito, não é gostoso ouvir, não é, sabe? Ah, eu me matei, eu quero me matar, sabe? Coisas tristes que a pessoa coloca na música. Música é algo, claro que pode trazer algum tema, não tô colocando uma regra aqui, até porque em música não existe uma regra. Se existisse regra, não existiria música sim, né? Mas tem que tomar cuidado porque na maioria dos casos a gente quer agradar, alegrar aquele ouvinte, a pessoa que tá apreciando a música. A pessoa jamais vai apreciar uma coisa ruim, uma coisa que passa o sentimento ruim, sabe? Claro que também tem, por exemplo, hoje em dia tá na moda essa coisa de sofrência, sertanejo com sofrência, mas a sofrência, na verdade, que eles falam, não é um sentimento ruim, é uma coisa gostosa, aquela coisa de amor, de paixão que você tem por alguém. Às vezes aquela pessoa fez você sofrer, tá entendendo? Mas você não quer sofrer desse jeito, você quer que a pessoa volte. Às vezes a pessoa pode até sofrer, por isso que é o nome sofrência, mas é por uma coisa que ela vê que é boa pra ela, aquele amor dela. Então, ao mesmo tempo que tem aquele sentimento ruim da sofrência, que a pessoa tá sofrendo, mas tem um sentimento bom da paixão, do amor que a pessoa tem pela outra, entendeu? É por isso que são músicas comerciais, músicas que falam de amor, de paixão, de desejo, coisas agradáveis, né? Mas não que eu quero me matar, quero me suicidar por causa daquela mulher. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter critério. O compositor precisa selecionar palavras, ter critério na hora de fazer uma música, tá entendendo? Então esse é um vídeo rápido aqui, quis expressar e desabafar essas palavras com vocês. Tomem muito cuidado na hora de vocês criarem composições, criarem músicas, né? Inserirem ideias ali, tá bom? Acho que é isso. Se você está aqui a primeira vez, esse aqui é o nosso pequeno canal, o nosso canal principal no primeiro link da descrição, nós temos aqui os projetos de audições no estúdio, onde nós estamos cedendo gratuitamente o nosso espaço para dar oportunidade a novos talentos. Se você conhece algum músico, algum cantor, encaminhe os nossos contatos pra eles, pra esses cantores, enfim. Chama no WhatsApp 11942703230 ou nos... Na descrição do vídeo tem os nossos outros contatos aí. Obrigado gente, eu fico por aqui, um abraço e até os próximos episódios.